Música Comissão Anticorrupção avalia o documento, projeto, construção, memória e massacre a Santa Cruz. Diretor-Geral Prevenção e Sensibilização, CAC, Rosário Araújo Rateten, dadão, CAC, alo-rela avaliação, documento, iracnebe, recolha, onakonaba, projeto, construção, memória, massacre, Santa Cruz, o de reencomissário Fon CAC, atual a investigação. Monumento Santa Cruz, com a companhia Bob Light, que é a responsabilidade da companhia, e a responsabilidade do projeto, e o projeto não é o veterano. A minha equipa, a inspeção e monitorização, a inspeção, sobre o projeto que mais tarde, é a responsabilidade do projeto. O Diretor Nacional para a Informação e a Investigação do Neném é um processo de investigação do Neném. Antes do governo prevê o orçamento, estou com o Nidarecim para o projeto referência, não tem o contrato, o projeto não termina e atina em Rio Rua, mas o Beto agora, a obra refere para a Duhela. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Gêmen.